Tem que... Eu parei de jogar faz pouco tempo, né? E alguns aí eu conheço, jogaram comigo, outros contra. E acho que conversa vale muito também, nesse momento. Uma boa conversa, um abraço, como a gente fala, né? Porque não adianta você ser durão agora e querer cobrar que o cara faça isso, faça aquilo, faça isso, que é mais pressão ainda. Então, tem que deixar todos os jogadores leves. Principalmente aqueles que não estão jogando também. Esses é que você tem que falar mesmo. Porque quando você precisar, eles vão estar inteiros para lhe ajudar. E desde o dia 2 de dezembro, eu estou sob essa pressão. Mas isso é importante. Para mim, na minha vida, sempre foi desse jeito. E não quero mudar, porque está sendo bom. Estou conquistando as coisas, né? Título, acesso, isso é importante para a minha carreira, que estou começando agora. E agora ter tranquilidade, trabalhar, trabalhar para sexta-feira, a gente fazer um bom jogo. O prata da casa, ele não é valorizado. Todos nós sabemos disso. Mas, graças a Deus, Deus tem me honrado. E eu agradeço muito as oportunidades que estão me dando. Principalmente aqui o presidente Sérgio Frota. É um amigo que eu tenho fora do futebol. Que é um cara que eu tenho gratidão por ele, porque sempre me ajudou. E cheguei aqui, onde ninguém acreditava, ou muita gente, né? Até mesmo na imprensa, torcedores, né? A gente sabe que é muito difícil. O Maranhense, hoje, uma comissão genuinamente maranhense, está no Sampaio, numa Série B. E na situação que está, muita gente ainda duvidando. Mas, assim, eu tenho um objetivo na minha vida, que é conseguir chegar nos meus objetivos, né? Nos meus sonhos. Os sonhos são para ser realizados. E a gente vem estudando, vem se qualificando, a gente vem trabalhando muito com humildade, simplicidade. Até mesmo porque o futebol, ele permite isso. E você tem que ter isso. Porque se você não tiver, você não chega em lugar nenhum. Primeiramente, a gente foi para vencer. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, contra a Ponte, que estava vindo de uma derrota também, né? Pressionado. E é um grande treinador que tem do lado de lá, que é meu amigo também, o Chamusca. E um empate, né? Um ponto, como você bem falou. Uma outra situação era muito melhor. Mas, como eu sempre falo, esses 13 jogos, aí muita gente diz, tem que ganhar 8 partidas, tem que ganhar as 6 que tem em casa. Não. Isso é muito, é difícil, mas não é impossível você ganhar as 6. Mas, às vezes, nessa Série B, você ganha em casa, ganha fora, perde em casa. Então, são situações que a gente tem que buscar pontos. Agora, dentro de casa, sim. Esse 1 ponto lá da Ponte Preta, ele vai valer com uma vitória na sexta-feira, diante do Fortaleza. Isso vai acrescentar muito, principalmente lá no final. A equipe do Fortaleza é uma excelente equipe, um belo treinador. E eles tiveram uma queda, assim, de 2, 3 partidas aí. Mas, nada que tira o mérito do Fortaleza, que tira a qualidade da equipe deles. Mesmo porque a gente sabe, né? A nossa equipe sabe. E isso eu já vou ter uma conversa, hoje, também, com esses jogadores. Até mesmo porque são jogos, todos os jogos são difíceis. E o Fortaleza vem para cá porque também vem pressionado. Vem de duas derrotas, se eu não me engano. E a gente, com certeza, já vem analisando, vem pesquisando tudo sobre o Fortaleza, junto com a minha comissão. E a gente sabe que vai ser um jogo difícil. A gente vai armar uma situação para conseguir neutralizar também as jogadas do Fortaleza, para a gente conseguir fazer um grande jogo, conseguir uma grande vitória. A gente tem que procurar outras soluções. E isso eu já procurei dar viagem para cá. Mas o Zé Augusto, como eu sempre falo, no futebol a gente não pode lamentar. Tem que encontrar soluções e soluções imediatas. Porque você ter uma vitória, ter um empate é só um alívio. Então você já tem que pensar em outra partida para conseguir vencer. Eu fui jogador e era o volante. Quando o treinador me optava para jogar com o zagueiro, eu jogava. Mas a gente ainda vai ter uma conversa com alguns jogadores. até para saber também. Tem o Willian, tem o Silva, então tem o César Sampaio, tem jogadores que podem fazer aquela situação. Mas aí a gente vai ter uma conversa com os jogadores, ainda para saber. Tem uma conversa também com alguns funcionários ainda da Comissão Técnica Permanente de Sampaio, até para a gente saber a melhor situação, para a gente não errar também e conseguir fazer a melhor situação para o Sampaio. Contra a Ponte Preta, é como eu falei, a gente teve uma situação melhor, a gente teve uma oportunidade, chegamos com mais gente na área, chegamos mais vezes também. O goleiro deles, eu dei uma entrevista, o goleiro deles foi o melhor da partida, então você tira por isso. Eles tiveram uma oportunidade também, duas, um pênalti, uma situação logo no primeiro tempo. Mas eu creio que o espírito de vencer, o espírito de cobrança, a gente já viu isso, que eu acompanhava o Sampaio, já não tinha isso. E contra o Fortaleza, a gente tem que armar alguma situação para a gente conseguir também sair da situação deles, para a gente conseguir fazer um grande jogo. São situações que a gente vai ter que encontrar dentro do elenco, para a gente conseguir armar os 11, para iniciar a partida. Eu queria uma vitória, como todos os jogadores queriam, e a gente tinha comentado isso na pré-eleção, mas essa vitória não veio. Mas o que me deixa mais animado é a mudança de postura de cada atleta e da situação que tinha aqui dentro, que eu achava que muitos atletas chegaram em mim e disse, professor, muito bom, mudou o clima, então muitos atletas chegaram e me falaram isso. Então isso já é um bom começo. Então agora a gente tem três, quatro dias para trabalhar, aí sim, para a gente já dar um pouquinho da minha cara para esse time e com certeza fazer um grande jogo contra o Fortaleza.